Música Presidente Autorado do Município Baukau, o seu administrador no diretor Cira, atua identifica espaço público Cira e Iha Baukau. Presidente Autorado do Município Baukau, o Enranda Lemos Ateten, da da União, foi na orientação bateras propriedades, atua identificação da comunidade Cira e Iha Nebe ocupa espaço público de Iliu e a Vila Nova, no Vila Antiga. Seminário da ONG e Iha Nebe, seminário daquilo importante de Tevez, a Nebe equipa a Fusina Nacional, mas município, atua estudo preliminário para espaço público, utilização de espaços de cerveja existente para desenvolvimento urbano. E aí, o importante de Tevez, também, a gente tem que ver a gente, a gente tem que ver a gente, que está com a sucessão Cira, a gente tem que ver a gente, acompanhamento. Então, o seminário da Nebe é atua, atua matéria, a gente tem que ver a gente, Diretora Nacional de Plenamento Urbano, Gracia Natalia Lopes de Carvallu, hati-hati-hati, da daunei ekipa kontinua, aloe estudo Tribas Haven Urban Urban Ejasau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL